Olá, o meu nome é Miguel Pina Martins, sou fundador e CEO da Science4U, que é uma empresa que produz, desenvolve e comercializa brinquedos educativos um bocadinho pelo mundo inteiro. O que nós fazemos é arranjar brinquedos que tenham o equilíbrio, nós dizemos que é o perfeito, entre a diversão e a educação. E essa é a grande fórmula de sucesso que eu acho que a Science4U tem, é que permite às crianças divertirem-se, e muito, e permite aos pais perceberem que há um valor educativo e grande dentro dos brinquedos da Science4U. E se nós temos este equilíbrio em que os pais estão contentes porque sabem que tem algo que vai fazer algo positivo pela criança e que não é mais uma Barbie ou mais uma pistola para andar aos tiros ou outro tipo de jogo mais tradicional que realmente não permite um desenvolvimento tão grande como permitem os jogos da Science4U, e termos a criança feliz porque se dá a divertir. Ou seja, este equilíbrio eu acho que é a grande diferença da Science4U em relação a todos os outros concorrentes. Acho que pelo menos que tem sido o fator de sucesso da Science4U. Os pais têm noção que os miúdos não podem apenas e só estar no mundo digital. E por isso, a nível físico, nós acreditamos muito que os brinquedos vão continuar, apesar de as transações e como se chega a eles, vai passar a ser digital. Ou seja, as pessoas vão saber que a Science4U existe porque vão à internet e pesquisam por experiências científicas, por brinquedos educativos, por realmente aquilo que nós somos indiretamente e vão encontrar Science4U. E essa é a grande parte onde nós queremos colocar o nosso futuro investimento, é a criação de uma plataforma educativa online em que permita aos pais e crianças saber fazer experiências científicas mesmo sem os brinquedos e que depois permita naturalmente, se as pessoas quiserem aprofundar um bocadinho no conhecimento, comprar os brinquedos da Science4U para crescer por e, ou seja, é uma estratégia que mantém o produto físico, porque acreditamos que ele vai continuar a existir, mas acreditamos é que os hábitos de consumo vão mudar e as pessoas vão procurar outras formas do que ir ao centro comercial comprar comparativamente com o que acontece hoje. Temos uma missão muito concreta de melhorar os níveis de educação no mundo inteiro. E essa é a nossa grande missão e isso é o mais importante no final do dia. Obviamente temos que fazer isso ganhando dinheiro e tendo vendas e conseguindo ter equilíbrio financeiro, mas esta é a nossa grande missão e é isso que nós tentamos passar a toda a gente. Uma das grandes mais-valias de quando abri a Science4U era que realmente eu sentia que estava a fazer alguma coisa pela sociedade e quando fazemos um brinquedo tentamos fazer sempre algo pela sociedade e por isso essa missão que nós temos, se eu conseguir passar esta missão aos meus filhos e aos filhos dos outros, acho que já é bastante positivo só por si.